Olá, eu sou Débora Diniz, e o que enquilharia esse momento de conversa aos sábados sobre pesquisa, escrita, graduação, pós-graduação? E a pergunta de hoje é muito simples, mas muito difícil, que é o que eu escrevo, o que eu faço com a conclusão do meu trabalho? Pode ser monografia de graduação, um artigo. E como tudo que eu tento arriscar por aqui, é uma tentativa de resposta. Vocês podem abrir outros manuais, outras pessoas vão dizer outra coisa. Eu começo arriscando a dizer o tamanho da conclusão. Se você escreveu uma dissertação de mestrado de 80 páginas, quem sabe 10%, 5% do seu texto é a sua conclusão. Primeira regra, ela é curta, ela é breve. A conclusão, a palavra é isso, você vai permitir que a sua leitora acompanhe você para chegar a uma afirmação. Pode ser uma só, duas, que é resultado da sua pergunta de pesquisa. Aquilo que você disse que ia fazer, é o que você vai responder na conclusão. Responder, este texto encontrou isso, essa dissertação. Por isso que a gente faz isso tão solene, concluímos o quê? Então, você responde a pergunta de pesquisa. Mas como é que você escreve a conclusão? Eu estou dizendo aqui três passos. O tamanho, você responde a pergunta de pesquisa. Se você trabalha com hipótese, aonde você vai dizer como você conseguiu lidar com a sua hipótese, e o que você encontrou, mas não é um lugar, e aí é como escrever, e eu arrisco dizer que você faça citação, que você cite, você não sequer cite, mas vai fazer alguma referência mesmo assim, que não seja autores que você já não trabalhou. Eu sugeriria não ter, mas jeito nenhum ter de autores novos. Em que talvez você não, talvez não, mesmo, você não cite dados que você não citou e não trabalhou antes. Você vai fazer, na verdade, é um grande resumo doquilo que você já apresentou em capítulos separados. Ou seja, o que é que uma conclusão faz? Ela faz um grande resumo, curto e sem autores, daquilo que você já trabalhou durante todo o seu texto. Por isso que a conclusão é tão importante nos trabalhos acadêmicos. Porque textos bem escritos têm no final da introdução qual é a sua pergunta de pesquisa, e tem na conclusão os achados, um resumo daquilo que foi escrito em todo o texto. Ela é a parte mais difícil de se escrever. E aqui eu recomendo que você escreva, deixe descansar, e volte para ela mais de uma vez. E às vezes vale a pena pedir que suas amigas, suas leitoras, sua orientadora, leiam o texto inteiro, sem a conclusão, para que possam juntos conversar sobre o que é que pareceu ser o mais significativo para estar nessas poucas páginas e tão estratégicas. Se fez sentido para você, ou se você escreve conclusão de outro jeito, escreve para cá. Eu vou ter imenso prazer de voltar a essa conversa. Até a próxima. E aí